Fala meu mano Luciano, olha só. Disseram que a terra era seca e não ia resistir, que as possibilidades eram mínimas no solo. Vai ser tempo perdido sem me araí, mas o meu Deus quem dá a última palavra e mesmo no deserto ele faz brotar a raiz. Disseram, acabou, mas o meu Deus está dizendo assim. Tem jeito, o deserto não é o fim. Tem jeito, isso não acaba assim. A terra pode ser improdutiva, mas o meu Deus é o dono da vida. Pode sorrir, tem jeito. Quando tudo diz que não, tem jeito. Ele tem a solução. E quem dá a última palavra a Deus, ele cuida de você. Você vai surpreender, gente que está dizendo que é o fim. Deus vai surpreender, vai fazer desse deserto o seu jardim. Você vai dizer, que valeu a pena confiar em Deus. De uma terra seca, terra no pétil, ele me fez. Tem jeito, o deserto não é o fim. Tem jeito, isso não acaba assim. A terra pode ser improdutiva, mas o meu Deus é o dono da vida. Pode sorrir. Tem jeito, quando tudo diz que não. Tem jeito, ele tem a solução. E quem dá a última palavra a Deus, ele cuida de você.